PSDB tem agendadas prévias neste domingo. João Dória, Eduardo Leite e Arthur Virgílio são os candidatos do pleito interno do partido para ver quem será o candidato tucano à presidência da República. O vencedor ainda terá duras etapas pela frente. Olá, Denise. Olá. O candidato do PSDB, que for escolhido na prévia do próximo domingo para concorrer à presidência da República, vai ter que pegar senha para entrar no jogo da terceira via. Até agora já estão nessa disputa Sérgio Moro, ex-ministro e ex-juiz, que chega ali pelo partido Podemos. Tem também Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e vem pelo PSDB de Gilberto Kassab. E ainda Ciro Gomes, pelo PDT. Desses três, Ciro Gomes já disse que não sai de jeito nenhum, é candidato e pronto, acabou. Já tem o caso de Sérgio Moro, que se coloca pronto para liderar esse processo. E Rodrigo Pacheco, que já disse que não lhe interessa serviço de A, B ou C. Logo, o tucano que chegar à mesa vai ter que pedir senha para liderar esse processo. Que, por enquanto, quem está com essa faca e esse queijo na mão é Sérgio Moro. O ex-juiz chegou muito bem colocado, ele está ali praticamente empatado com o Ciro Gomes e é visto na política como quem tem mais chances de crescer. Uma vez que ele pega todos os bolsonaristas, pelo menos a maioria dos bolsonaristas decepcionados com o governo do presidente Jair Bolsonaro, não atrai petistas, mas pega aí muita gente da esquerda que acha que Lula errou e também o PT errou e muito. Essa disputa está só começando. E vamos ver como vai largar o PSDB, que está com o comando de jogo deste domingo. Porque, para essa próxima disputa lá na frente, conforme eu já disse aqui no início desse comentário, ele vai precisar pegar senha. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Bom fim de semana! Bom fim de semana!